A gente começa a edição de hoje com a confirmação de que sim, o Brasil vai sediar a Copa América deste ano em meio a pandemia da Covid. Carla Lucena, a gente sabe já se o Mané vai entrar nessa lista. Boa noite pra você. Olá Vitória, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham de casa. A gente ficou com essa notícia o dia inteiro falando sobre a Copa América no Brasil, mas a gente tem uma informação muito importante de agora a pouco. Vitória, eu estou aqui no Palácio do Planalto e o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, confirmou que o governo ainda não bateu completamente esse martelo. Que a decisão final do governo federal vai ser amanhã, que o governo está estudando todas as medidas para garantir até jogos seguros aqui no Brasil. E que amanhã nós vamos ter então essa decisão. Mas a gente foi então pego com essa notícia hoje pela manhã de que os jogos seriam realizados aqui no Brasil. E sim, o estádio Mané Garrincha é inclusive um dos principais cotados aí a receber os jogos da Copa América. A nossa produção conversou com o governador Ibanez Rocha, que confirmou que ele chegou sim a ser sondado. Ele respondeu a respeito da participação de público nesses jogos. Ele disse que por enquanto não seria aí a medida que seria adotada, mas não descartou estudar, por exemplo, a participação de pessoas que já foram vacinadas. Mas tudo isso vamos ter que esperar aí um acordo formal, a realização dessa formalidade para que as medidas sejam adotadas. A Arena BSB, que hoje faz a administração do Mané Garrincha, também confirmou que chegou a ser sondada e por essa realização dos jogos esclareceu que as datas disponíveis, ou seja, a Copa América está prevista para começar no dia 13 de junho e ir até o dia 10 de julho. E que teria então as datas disponíveis e toda a estrutura para garantir jogos com segurança aqui em Brasília. Mas essa foi a notícia aí do dia e todo mundo comentou um pouco, inclusive o vice-presidente da República, Amílton Mourão, também falou sobre a realização dos jogos e disse que não vê problema de serem realizados aqui no Brasil. A gente separou um pedacinho da entrevista, vamos ver. Segundo as razões aí da Comembolo, nós temos estádio, organizamos a última, estamos com o campeonato correndo aí normalmente, sem problema nenhum. Você acha que é seguro ter um evento desse tamanho aqui? Não tem público, né? Não tem público, não faz problema. É só dividir bem essas sedes aí e acabou. Bom, e vamos agora então saber como está a vacinação contra a Covid-19 aqui no DF, porque hoje foi dia de reunião do comitê que define quem serão os próximos vacinados. Vanessa Vitória, o GDF decidiu se vai retomar a vacinação por faixa etária. Boa noite pra você. Olá Vitória, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Sim, inclusive, né, quem tem aí 59 anos já tem uma boa notícia, porque o agendamento vai começar a acontecer a partir de sexta-feira. No mesmo dia, pessoas com 18 anos ou mais e comorbidades também vão poder fazer esse agendamento. E a ideia é que a vacinação comece a partir de segunda-feira, porque o GDF, que faz parte aí do Plano Nacional de Imunização, ainda aguarda a chegada de novas doses, o que deve acontecer quinta-feira agora. Olha só, então como que segue? Segue por enquanto do jeito que está, né, já que a última inclusão de público, alvo aí, sem doenças pré-existentes por idade, aconteceu há mais ou menos um mês. E aí vai seguir assim, a vacinação agora, né, antes que mude, fica como estava. Pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, povos indígenas, pessoas a partir dos 25 anos com comorbidades, gestantes e mulheres que acabaram de ter filho, profissionais de segurança e outros. Agora, uma outra novidade, Vitória, é com relação a pessoas com autismo, que também estão aí na lista de prioridade da vacina agora, incluídos como prioridade no grupo, na categoria de pessoas com doenças neurológicas. Também vão poder fazer cadastramento e agendamento no site da Secretaria de Saúde. Mas hoje houve uma alteração na escala de vacinas para professores, né? A Secretaria explicou alguma coisa? Teve sim, Vitória. Olha só, o que que acontece? O secretário de Saúde, Osney Okumoto, ele comentou o seguinte, eram 5 mil doses destinadas à categoria e já foram utilizadas. Inclusive, o sindicato aí das escolas particulares fez essa informação, esse comunicado aos professores de que a vacinação estava suspensa. Então, agora, preciso aguardar novas remessas para que comece de novo a imunização aí dos professores. Agora, com relação à taxa, né? Covid-19 aqui no Distrito Federal, os números mais atualizados, eu vou falar para vocês agora como que segue a atualização, a última da Secretaria de Saúde. Com relação ao número de mortes, 8 mil pessoas, 8.670 pessoas já morreram aqui no DF com Covid desde o início da pandemia. E com relação ao número de vacinados, olha só o total, 628.795 pessoas já foram vacinadas aqui no Distrito Federal com a primeira dose. Vamos falar aí de taxa de transmissão agora então, Vitória, 0.99. Essa é a taxa atual, tá menos aí de 1, né? Mas ainda é um número alarmante, já que, olha só, cada 100 pessoas acabam contaminando outras 99. Então, seguem os cuidados aí, porque a pandemia não acabou não, Vitória. É isso, né, VV? Obrigada pelas informações. E a gente continua falando de saúde, porque o uso de paracetamol em excesso para aliviar dor ou febre pode causar problemas sérios à saúde, como hepatite medicamentosa. O alerta é da Anvisa. Alexandre tomou a vacina contra a Covid-19 no último dia 7 pela manhã. À noite, começou a sentir dor no local da aplicação e febre. Não pensou duas vezes. Pegou logo um remedinho. Quando deu febre, assim, de madrugada, eu tomei um paracetamol, só um antitérmico, entendeu, para aliviar. Foi só um dosagem, não tive, não voltei a ter febre. O seu Wilson fez a mesma coisa. Tomou logo um paracetamol depois que sentiu dor no corpo e calafrio. Aí eu tomei a vacina, senti um sintoma ruim no corpo, perna doeu, as costas, com braço, tudo isso. Aí sempre há dois, sempre eu tenho paracetamol, tomo paracetamol. Aí eu tomei paracetamol, passou no outro dia e já fui absorvido. Tomar remédio por conta própria é sempre um risco. E com a vacinação contra a Covid-19 e os possíveis efeitos colaterais da imunização, a Anvisa decidiu fazer um alerta. Exagerar na dose de paracetamol, remédio usado para tratar dor e febre, pode causar hepatite medicamentosa. O paracetamol, ele tem uma passagem pelo fígado de metabolização que vai estar causando danos às células hepáticas quando você tem uma dose excessiva. O recomendado do paracetamol é que você tome no máximo de seis em seis horas por até três dias, que vai ser uma dose que não é exagerada e que não vai causar efeito reverso, a não ser que você tenha algum tipo de complicação hepática. De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, até o dia 24 de maio, 590.609 pessoas foram vacinadas no Distrito Federal com a primeira dose contra a Covid-19. 302.862 tomaram reforço. Deste total, 2.372 casos de reações pós-vacinas foram notificados. Os sintomas mais relatados foram dor de cabeça, dor muscular, febre e reação no local de aplicação. A utilização de analgésicos e antitérmicos após o uso da vacina é muito comum, inclusive em bebês, pois algumas vacinas podem provocar dores e febres, o que é uma reação normal do nosso sistema imunológico. Quanto ao uso do paracetamol para aliviar os sintomas pós-vacina, a orientação da Anvisa é não ultrapassar a dose máxima diária do medicamento. O paracetamol pode ser usado nas crianças acima de 12 anos e em adultos, na dose máxima de 4 gramas por dia. Acima de 4 gramas por dia, o paracetamol pode causar efeitos colaterais, inclusive um processo inflamatório no fígado, que nós chamamos de hepatite medicamentosa, que em algumas situações pode ser muito grave, com necessidade, inclusive, do transplante do órgão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também recomenda que a população relate casos de reações indesejadas após o uso de paracetamol. E hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada para alertar sobre os riscos causados pelo cigarro. Aqui em Brasília, os postos de saúde oferecem um programa gratuito para ajudar quem quer parar de fumar. Nos anos 70 e 80, fumar era considerado um hábito requintado. Sempre que pessoas importantes se encontram, você também encontra pau mau. E até charmoso. O importante é ter charme. Mas o tempo passou e os malefícios do cigarro começaram a aparecer. E o que era um hábito requintado começou a ser combatido. Vem cá, posso te pedir uma coisa? Claro. Dá para você fumar para lá? Nos anos 90, o governo começou a aumentar os impostos sobre cigarros e passou a fazer campanhas para desestimular o tabagismo. Até que em 2014, entrou em vigor a lei antifumo, que proíbe que pessoas fumem em locais fechados. Dá para você fumar lá fora, respeitar sua sobrinha? Eu vou fumar lá fora. Todas essas medidas surgiram efeito. Em 1989, quase 35% dos brasileiros com mais de 18 anos fumavam. Segundo a Pesquisa Nacional sobre Saúde, em 2019, chegou a menos de 10%. A estimativa é que, em mais de 20 anos, 420 mil mortes foram evitadas. A Rosana foi fumante durante 24 anos. Por dia, ela tragava 20 cigarros. É uma triste história, porque a gente toma consciência de que a gente não tem um companheiro na nossa vida durante 24 anos. A gente tem realmente um falso companheiro. No dia que eu decidia parar de fumar, chegava a noite, eu passava numa loja de conveniência e comprava o meu cigarro. Cheguei no máximo a ficar três dias sem fumar. E aí eu vi assim, sozinha eu não dou conta. Com o ápice da pandemia do novo coronavírus, Rosana encontrou neste posto de saúde do Cruzeiro uma alternativa para largar de vez o vício. Veio um medo que começou a tomar conta nessa segunda onda. E aí eu tomei a decisão. Eu falei, eu preciso de ajuda e eu preciso parar de fumar, porque eu estou com medo. O programa de controle do tabagismo é oferecido gratuitamente pela Secretaria de Saúde desde 1996 e está em mais de 50 postos de saúde. A gente precisa entender a relação de cada um com o cigarro e isso a gente faz na escuta. O programa de controle ao tabagismo atendeu pouco mais de 55 mil pessoas de 2006 a 2020. Esse número representa 30 mil 630 pessoas que pararam de fumar nesse período. O tratamento dura 12 semanas, mas o acompanhamento continua com consultas periódicas. A gente consegue sim colher esses frutos de uma forma muito rápida para a maioria dos casos. Então já logo a gente faz o combinado com o paciente, qual é a data que ele vai escolher para parar de fumar. O pneumologista Celso Rodrigues, que foi um dos fundadores do programa de combate ao tabagismo no DF, explica os perigos do vício. O alcatrão, ele é praticamente uma cola que junto com a nicotina gruda nos vasos sanguíneos. Consequência, derrame cerebral, infarto do miocárdio. Fico muito feliz, porque há 90 dias, sem nenhuma recaída, ele não faz mais parte da minha vida. Termina às 23 horas e 59 minutos de hoje o prazo para enviar a declaração do imposto de renda. O documento é obrigatório para quem teve em 2020 renda anual superior a R$ 28.559,70. Quem perder o prazo vai pagar uma multa de 1% sobre o imposto devido ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Aqui no DF, são cerca de 820 mil contribuintes. Desse total, até o início da tarde, apenas 55 mil ainda não tinham enviado a declaração. Chegou a vez de clubes, entidades religiosas e sociais regularizarem a ocupação dos terrenos. Foi dado um primeiro passo. A Comissão de Assuntos Sociais da Câmara Legislativa aprovou o projeto de lei que vai facilitar a regularização dos imóveis. A proposta é simples, mas ainda vai passar por outros colegiados antes da votação em plenário. Hoje, 58 clubes que, juntos, ocupam uma área de 2 milhões e 600 mil metros quadrados, já têm condições de serem regularizados. Igrejas e entidades de assistência social também fazem parte do projeto. Muitos desses imóveis foram instalados com a criação de Brasília, ou seja, 1960. E até hoje, não há garantia jurídica dos terrenos. O PL traz a possibilidade e, concomitantemente a ela, a obrigação de os clubes que são situados em áreas da Terra Cape, ou do Distrito Federal, ou em áreas públicas, de solicitarem a regularização dessas suas ocupações. Eles receberão um contrato de concessão de direito real de uso com pagamento de um preço público mensal por essa ocupação. O pagamento pode ser feito de duas formas. Em dinheiro, com parcelamentos disponibilizados pela Terra Cape, ou em moeda social, com a criação de programas e projetos de assistência social. Essa advogada explica que todos saem ganhando. Eu vejo o projeto como extremamente benéfico, tanto para o DF, que irá receber um preço público pela sessão dessa área pública, para a população em geral, que irá receber também serviços decorrentes do uso da área pública, e também para as entidades que finalmente terão segurança jurídica. Eles poderão ocupar aquele terreno com a confiança de que essa ocupação decorre de uma autorização formal expedida pelo governo. O Francisco é presidente deste clube desde 2019. E para ele é urgente ter a segurança jurídica do espaço. Uma segurança jurídica que permite que você faça um empréstimo, por exemplo. Eu tenho um ginásio aí que não está concluído, que tem um valor mais ou menos estimado de 2 milhões. Se eu chegar a um banco para fazer um empréstimo, ele vai me pedir a escritura ou a forma que você tem de contrato daquele terreno. Aqui no ginásio do clube, de onde a gente está, por exemplo, o espaço não pode ser utilizado para campeonatos, torneios, por não ter os requisitos de quadra, que são exigidos pelas federações esportivas. Para funcionar, precisaria passar por uma reforma que depende de um empréstimo no banco. Mas isso não é possível, porque o terreno ainda não é regularizado. Com essa regulamentação, a gente pode fazer com que você tenha esse tipo de projeto, que vai atender o associado e inclusive a sociedade. Bom, vamos para um rápido intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com a informação de que 4 pessoas ficaram feridas num acidente próximo ao balão da Papuda, em São Sebastião. Um carro capotou depois de bater em outro veículo, saiu da pista e só foi parar ao bater numa árvore. O motorista e as três passageiras ficaram feridas. Todos foram atendidos pelos bombeiros e levados ao hospital de base, com suspeitas de fraturas pelo corpo. O motorista do outro carro envolvido no acidente não se feriu. Parte da pista só foi liberada depois do atendimento. E já está em Brasília o Baianinho, líder da Comboio do Cão, preso na fronteira do Brasil com a Bolívia. A gente falou sobre esse caso na sexta-feira e adiantou que ele seria trazido para cá. Assim que chegou, ele foi encaminhado para a carceragem da Polícia Civil e é preciso passar ainda por audiência de custódia para depois ser transferido. O avião da PCDF que trouxe Baianinho saiu de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, onde ele foi preso na semana passada, por volta das 11 da manhã. Leandro de Matos Ferreira, o Baianinho, era procurado pela Polícia Civil do DF por um roubo no Lago Norte e também por fazer parte da organização criminosa conhecida como Comboio do Cão, que atua principalmente no Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Ele já havia fugido do centro de detenção provisória e agora deve responder por furto, receptação, roubo, tráfico de drogas e por fazer parte de organização criminosa. Você vai ver agora um jeito divertido de conhecer Brasília. Foi pela música que um grupo de amigos resolveu mostrar às crianças as características únicas da cidade. E aí, você sabe qual é a cidade que a cantora está descrevendo no vídeo? Cá entre nós não dá para confundir, né? Endereço cheio de siglas e números, uma rua larga com nome de Eixão, só pode ser Brasília. Ela não fala em momento nenhum Brasília, mas ela vai descrevendo Brasília e as coisas que a gente vive com essa singularidade do tobogã que passa na tesourinha. Se olhar do alto veremos que temos sorte a vários trevos espalhados nos eixinhos de quatro folhas para dar sorte aos vizinhos. Cada característica da nossa capital está aí nas letras desses vídeos, que já somam mais de 20 mil visualizações na internet. Projeto idealizado pela Karina em parceria com amigos, como o músico Matheus Ferrari, para divertir e ensinar ao mesmo tempo. Você sabe, por exemplo, por que os prédios residenciais do plano piloto não tem mais de seis andares? Lúcio Costa responde. Me pareceu uma altura razoável de onde uma mãe poderia gritar para os seus filhos. Já deu para notar que tudo o que é ensinado aqui é fato e é lúdico ao mesmo tempo, né? Receita certa para prender a atenção da criançada e contar a história de Brasília de uma maneira diferente. E nada melhor para servir de inspiração que a própria filha, que tinha cinco anos na época. Eu senti a necessidade de explicar para ela a Brasília de uma forma diferente, né? Porque é uma cidade muito diferente e com particularidades que só a gente tem aqui. E por falar em criança e em Brasília, não tinha lugar mais simbólico na cidade para gravar essa reportagem do que no Parque do Foguetão, né? Eu gosto muito do foguetão ali atrás, que a gente sobe lá rapidão e tal. Eu acho legal lá. Eu já fui uma dessas crianças que passavam o dia de brinquedo em brinquedo até cansar. E por incrível que pareça, quase 20 anos depois e uma geração nova depois, os brinquedos continuam os mesmos. E serviram, inclusive, de inspiração para uma outra música do projeto. A gente frequentava muito aqui. E aí a gente brincava muito de imaginar nesse lugar, né? Falava, vamos brincar que a gente é um astronauta e no foguete e tal. Vamos brincar de astronauta e no foguete chegar à Lua. Mas, ó, os vídeos podem até ser infantis, só que pelos comentários, os adultos é que estão se identificando com as letras. Que maravilha, que gracinha. Brasília, minha cidade linda, encantadora. Te amo, Brasília. Escreveu um dos perfis. Retratou muito bem, fez me transportar há anos atrás. Que saudade, disse essa outra seguidora. E, ó, vem novidade por aí. Tem aí outras músicas. Uma é um samba que a gente pretende contar em breve. Uma fala sobre a Pomba Júlia, né? A gente está construindo uma sobre as R.A. É tornar, é trazer tudo para a música. Por meio da música, despertar esse sentimento de pertencimento nas pessoas, né? Muito legal. Eu que nasci aqui na Asa Norte, eu sempre lembro do meu pai assoviando para mim, para o meu irmão na janela, para a gente voltar para casa. Muito bacana o projeto. Bom, e servidores e funcionários da Administração Pública de Brasília vão ter mais um dia de descanso nesta semana de feriado. O governador Ibanez Rocha decretou ponto facultativo na sexta-feira. A publicação sai amanhã no Diário Oficial do DF. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri